E aí Bom dia pessoal Espero que esteja tudo bem com vocês Voltamos a ter áudio O vídeo anterior não tinha áudio Para que eu Fiquei sem o áudio Eu desliguei o microfone já não sei porque é que foi Olha depois esqueci-me de ligar E depois já foi-te Acontece aos melhores pessoal Isso acontece aos melhores Bem vamos lá Hoje vai ser Braga Chaves Esta é uma luta intensa para o primeiro lugar Vai ser Braga Chaves Então vamos lá Vamos que vá Estão ganhando um lesionado Sai Vale a pena Se não vale a pena Não vale a pena Se não vale a pena Nossa Outra está aqui E vamos que vamos Vamos que vamos Espero que esteja tudo bem com vocês Espero que esteja tudo bem com vocês Se divertam aqui a ver os meus vídeos Vamos para um Chaves de Braga Que não vai ser nada fácil Se não é só fácil Não tinha piada Oh Já fizesse Cadê? Depois levarmos uma tarefa do Manchester United Sem patos Sem patos Como o Manchester United Não teve patos nenhum É uma equipa totalmente Fora do nosso alcance Olha O Manchester United é uma equipa muito boa Ó Oh O que umチャredi Devemos Vamos a sair 5 E Um 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 óh vai 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 vai! tá o braguinho que está nas dragas pode ser vira e não dê va Mas já vai, cara! E aí? D.A.B! Não ia viu! Sai foto, D.A.B! Mancovano! Já está para o impacto! Isso aqui é jogo! E aí? Deseia de talma! Mas não foi talma! E aí? E aí? Para o contra-ataque! E aí? E aí? Muito bom! Muito bom! 1-0! 1-0 estamos a ganhar! É que parece! Se chegar assim ao fim já é muito bom! Só que estas jogas são muito difíceis! Vamos! Anda! Ah! Ah! Seu bandido! Não se esqueçam de visitar ali os canais! Os canais parceiros! Estupor! Oh! Good goalkeeping! Visitar os canais parceiros que é sempre muito bom! Os damos uns aos outros! E eles estão a atacar muito! Estão a atacar muito! Estão a atacar muito! É minha bancada no golo aí! Olha ali! Isso não é coisa capaz de ficar preta! Coisa capaz de ficar preta! Vá lá! Vá lá! Suave! Estão a dormir pai! Se não é a falta suave! Ai! 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 O cavalo é que eu tenho um excelente guarda-rede! É a minha sorte! Se não... Se não... Não sai! Vamos! Vamos! Ah! Falei ali aquela torre! Ai! Jesus! Mas foi no homem do jogo! Mas foi no homem do jogo! Poxa! Barra ao posto! Poxa! Barra ao posto! Poxa! 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 Não deu ficar bom zero! Aí! Fica dois! E o último minuto! Para sofrer pessoal! Fazer sofrer! É! Eu não o diminuto! Entra a segunda bola! Dia a dia! 2-0! Ou melhor! 0-2! Mais uma grande vitória! Do Braga! 0-2! Catalanos em primário! Acho que é! Um ponto de diferença! Portugal Cup! Ainda estamos! Vamos jogar com o Tondela! O FA Cup! Já fomos à vida! Bem! Aí está! Bem! Espero que tenham gostado do vídeo! Beijinhos e abraços! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho